E agora, teremos a catequese do Papa Francisco em italiano. Como dissemos, a sede de catequeses dedicada à oração, essa é a sétima catequese, hoje dedicada à oração de Moisés. Bom dia, estimados irmãos e irmãs, bom dia. No nosso itinerário sobre o tema da oração, damos conta de que Deus nunca gostou de lidar com orantes fáceis. Nem sequer Moisés será um interlocutor fraco, desde o primeiro dia da sua vocação. Quando Deus o chama, Moisés é humanamente um fracasso. O livro do Êxodo representa-o, na terra de Madiã, como um fugitivo. Quando era jovem, sentira a pena do seu povo, levantando-se também em defesa dos oprimidos. Mas depressa descobre que, apesar das boas intenções, das suas mãos não brota justiça, mas, pelo contrário, violência. Eis que se desintegram os sonhos de glória. Moisés já não é um funcionário promissor, destinado a uma carreira rápida. Mas alguém que teve oportunidades e que agora apacenta um rebanho, que nem sequer é céu. E é precisamente no silêncio do deserto de Madiã que Deus convoca Moisés para a revelação da sacerdente. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, Moisés escondeu o rosto, pois não ousava olhar para Deus. A Deus que fala, que o convida a cuidar novamente do povo de Israel, Moisés supõe os seus medos e objeções. Não é digno daquela missão. Não conhece o nome de Deus. Os israelitas não acreditarão nele. Tem uma língua que gagueja. A palavra que floresce mais frequentemente nos lábios de Moisés, em cada oração que dirige a Deus, é a pergunta. Por quê? Por que me enviasteis? Por que quereis libertar este povo? No Pentateuco, há até um trecho dramático onde Deus repreende Moisés pela sua falta de confiança. Falta que o impedirá de entrar na terra prometida. Com esses temores, com esse coração que muitas vezes vacila. Como pode rezar Moisés? Antes, Moisés parece um homem como nós. E isso acontece conosco, quando temos dúvidas. Mas como podemos rezar? Não vem a vontade de rezar. E é com a sua fraqueza e também com a sua força que ficamos impressionados. Encarregado por Deus de transmitir a lei ao seu povo, fundador do culto divino, mediador dos mistérios mais altos. Não é por esse motivo que ele deixará de manter estreitos vínculos de solidariedade com o seu povo. Especialmente na hora da tentação e do pecado, sempre próximo ao povo. Moisés nunca perdeu a memória do seu povo. E isso é uma grandeza dos pastores. Como Paulo diz ao seu amado, jovem bispo Timóteo, recorda-se da tua mãe e da tua avó, das tuas raízes do povo. Moisés é tão amigo de Deus, que pode falar com ele face a face. E permanecerá tão amigo dos homens, que sentirá misericórdia pelos seus pecados, pelas suas tentações, pela inesperada nostalgia que os exilados têm em relação ao passado. Lembrando-se de quando estavam no Egito. Moisés não renega a Deus, mas também não renega o seu povo. É coerente com o seu sangue. É coerente com a voz de Deus. Portanto, Moisés não é um líder autoritário nem despótico. Pelo contrário, o livro dos números define-o mais humilde e paciente do que qualquer homem sobre a terra. Apesar da sua condição privilegiada, Moisés não deixa de pertencer àquele grupo de pobres sem espírito, que vivem fazendo da confiança em Deus, o viático do próprio caminho. É um homem do povo. Assim, a forma mais adequada de Moisés rezar será a intercessão. A sua fé em Deus é uma só com o sentido de paternidade que nutre pelo seu povo. Habitualmente, a Escritura representa-o com as mãos elevadas a Deus, como se servisse de ponte com a própria pessoa entre o céu e a terra. Até nos momentos mais difíceis, até no dia em que o povo rejeita a Deus, Ele mesmo guia, fazendo... Mas eu douro, Moisés não quer pôr de lado o seu povo. É o meu povo. É o teu povo, o meu povo. Não renega. Não renega a Deus nem o seu povo. E diz a Deus, este povo cometeu um grande pecado. Fez para si mesmo um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoeis este pecado. Caso contrário, se tu não perdoastes, apagai-me do livro que escrevestes. Moisés não negocia o povo. É a ponte, é a intercessão. Os dois, o povo e Deus. E Ele, Ele está ali no meio. Não vende a sua gente para fazer carreira. Não é o que quer subir. É o intercessor pela sua gente, pela sua carne, pela sua história, para o seu povo. E para Deus, que o chamou. É a ponte. Que belo exemplo. Para todos os pastores. Que devem ser ponte. Por isso, Por isso, se chama pontifex. Ponte. Os pastores são pontes. O povo ao qual pertence. E Deus ao qual pertence por vocação. Assim é Moisés. Perdoa, Senhor, o seu pecado. Perdoa, Senhor, os pecados. Caso contrário, apagai-me do livro que escrevestes. Não quero fazer carreira com o meu povo. Essa é a oração que os verdadeiros fiéis cultivam na sua vida espiritual. Embora experimentem as falhas das pessoas e a sua distância de Deus, esses orantes não as condenam. Nem as rejeitam. A atitude de intercessão é própria dos santos que, a imitação de Jesus, são pontes entre Deus e o seu povo. Pois é, nesse sentido, foi o maior profeta de Jesus, nosso defensor e intercessor. Também hoje, Jesus é a ponte, é o pontifex entre nós e o Pai. E Jesus intercede por nós. Faz viver ao Pai as chagas, que é o preço da nossa salvação. Intercede. Moisés, figura de Jesus intercessor, Jesus prega por nós. Intercede. Moisés exorta-nos a rezar com o mesmo ardor de Jesus, a interceder pelo mundo. A recordar que Ele, apesar de todas as suas fragilidades, pertence sempre a Deus. todos pertencem a Deus. Todos pertencem a Deus. Os pais feios, os ruins pecadores, pessoas mais malvadas, dirigentes, mais corruptos, são filhos de Deus. e Jesus sente isso e intercede por todos. E o mundo vive e prospera graças à bênção do justo. A oração de piedade que o santo, essa oração de piedade que o santo, o justo, o intercessor, o sacerdote, o bispo, o papa, o leigo, qualquer batizado, eleva incessantemente pelos homens, em todos os lugares e épocas da história. Vamos pensar em Moisés, intercessor. E quando nos vem a vontade de condenar alguém, ficamos com raiva dentro. Ficar com raiva às vezes é bom. Mas condenar não faz bem. Você fica com raiva. O que você tem que fazer? Vai interceder por ele. Vai nos ajudar muito. Obrigado. Obrigado.